Bom, vamos falar do mercado da bola, que segue quente, né? O Henrique Dourado, por exemplo, virou a casaca. Virou a casaca, o artilheiro do Campeonato Brasileiro 2017, pelo Fluminense, vai do Flu pro Flamengo. O artilheiro do Campeonato Brasileiro 2017, pelo Fluminense, foi pro maior rival. Num vídeo, o Fluminense, José Henrique da Silva, nascido em Guarulhos, São Paulo. 1,84m, canhoto, atacante de 28 anos, artilheiro do Brasileirão 2017, Henrique Dourado é do Flamengo. Foi apresentado como sonho de consumo do Flamengo. Finalmente esse sonho tá se concretizando. Henrique Dourado virou a casaca do Flu pro Flá e tá feliz. Muito feliz. O Flamengo pagou ao Mirassol R$ 500 mil por 50% dos direitos dele. Ao falar por que trocou o Flu pelo Flá, ele mandou bem simples e direto. A minha escolha é pelo Flamengo, né? Estamos falando de Flamengo, né? Então, acho que a minha família também é uma decisão tomada em conjunto. Espero ser muito feliz. Tchau, tchau.